Ministério Público Federal pede o sequestro de imóveis que o ex-ministro dos governos do PT, Antônio Palocci, comprou para as filhas. Procuradores da Lava Jato acusam Palocci de lavagem de dinheiro, mas a defesa do petista nega as irregularidades. Nós estamos aguardando a delação premiada, lembrando que há muitas leituras dessas relações, e uma delas que haveria uma articulação para salvar Lula, ou diminuir a importância de Lula na organização criminosa. Ou seja, Palocci empurraria a bomba para Guido Mântega, Joesley Iden, na sua delação, dizendo que tudo passava pelo BNDES, Guido Mântega foi presidente do BNDES antes de ser ministro da Fazenda. Então que haveria uma articulação, eu não sei, há muita teoria conspirativa aí. O que interessa é que Palocci é criminoso, não é de hoje, ele tem folha corrida, desde quando foi prefeito do Ribeirão Preto. Infelizmente, durante um período, nesse século, ele foi o queridinho do mercado financeiro, recebido por todos no mercado financeiro como um gênio da economia. Ele não era gênio, ele era e é bandido.